Nós fomos para uma conversa a pedido do ministro Fux, que disse que depois também queria vir aqui conversar um pouco sobre isso. Não apenas o voto impresso, mas a questão da ampliação da biometria, que entendo eu que seja essencial para a questão da segurança, da ampliação da segurança, do que se refere à segurança eleitoral, do equilíbrio e do menor risco possível em relação a fraudes. Eu sugeria, inclusive ao ministro, que o próprio Congresso, junto com o TSE, criasse um mecanismo de checagem pós-eleições. O que seria isso? Determinado local tem, por exemplo, 500 eleitores e você tem condições de, através da checagem posterior, conferir se houve a lisura naquela urna. Como? Não apenas pelo voto impresso, mas pelo cruzamento daqueles que votam e daqueles que justificam o seu voto na própria urna. Obrigado. Obrigado.